Menores de idade, ele veio se informar no posto de atendimento do Juizado da Infância e Juventude da Rodoviária de Goiânia. Nós vamos viajar para o Rio no final de semana, vamos viajar sexta-feira, então a gente quer fazer as coisas corretas para não ter dor de cabeça na competição. Já está em vigor lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, que aumenta de 12 para 16 anos a proibição de menores viajarem desacompanhados dentro e fora do Brasil. A nova regra só tem duas exceções, quando o deslocamento do menor de 16 anos for entre cidades que pertençam à mesma região metropolitana, além, claro, de crianças e adolescentes que estiverem acompanhados. A Juíza da Infância e Juventude de Goiânia explica que a autorização precisa ser feita pela mãe, pai ou responsável pelo menor. O documento é simples e pode ser feito em qualquer posto do Juizado da Infância e Juventude. A magistrada lembra que é fundamental que a criança ou adolescente tenha documento com foto. Ainda que tenha aumentado a idade, aquele adolescente, que é entre 12 e 18 anos, e a criança, que é a idade menor do que 12 anos, continua a ser exigida a documentação. A juíza lembra que a lei ficou mais rigorosa para dificultar o desaparecimento de crianças e adolescentes. É dever da família e da sociedade do Estado cuidar das suas crianças e adolescentes para que nós possamos ter também essa política de prevenção. A filha da Brenda, que tem 5 anos, vai viajar com a bisavó para o interior da Bahia. Ela procurou o Juizado para emitir a autorização e, apesar do horário de expediente, no momento em que estivemos no local, não havia nenhum funcionário no atendimento. Eu estou esperando, porque tem mais de meia hora que eu estou aqui para o atendimento e até agora nada. Pelo menos até uns três meses atrás eu peguei uma, agora eu vou tentar pegar de novo. E aí Pelo menos até uns três meses atrás eu peguei uma, agora eu vou tentar pegar de novo. Pelo menos até uns três meses atrás eu peguei uma, agora eu vou tentar pegar de novo. Pelo menos até uns três meses atrás eu peguei uma, agora eu vou tentar pegar de novo. Pelo menos até uns três meses atrás eu peguei uma, agora eu vou tentar pegar de novo.